Chefe designer, qualidade e perfeição, só não copia né o Jaguarão Ela se interessa que eu tô de Nike, escondendo a peça e acessa a beca Hoje tá caçando e cê sobe a sede, o farol da meca Eu nem ligo a nave, ela já tem festa Que hoje tem festa, é dia de bairro e vai lá bater, pode procurar Só colocar tão, ela gosta assim Faz a posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou só fazer seu desejo mulher É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro alto na ponta do pé Posso ser o melhor vestido e tirar se quiser Hoje eu vou só fazer seu desejo mulher Hoje eu vou só fazer seu desejo mulher Tu não me queria e agora tá olhando Tu não me queria e agora tá olhando Mas seu amigo que tá me botando 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 Quanto essa porra direito Quanto essa porra direito Um com um dá dois Dois com dois Dois com dois da quarto Vai foder comigo e com meu amigo do lado Um com um dá dois Dois com dois da quarto Vai foder comigo e com meu amigo do lado Mas seu amigo que tá me botando Mas seu amigo que tá me botando Quanto essa porra direito Senta em cima do menor Senta em cima do menor Mas seu amigo que tá me botando Foder 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 Eu tô tranquilão, tô de copão na mão, quer de sete setas Meu corpo tá cheio, a fomei, me apete o balão Fazer o topião, mas eu tô barulé, a fomei da rua Eu tô tranquilão, tô de copão na mão, quer de sete setas Meu corpo tá cheio, a fomei, me apete o balão Fazer o topião, mas eu tô barulé, a fomei da rua Caio Bix, anda, peca! Chefe designer, validade e perfeição, só não copia né, ô jaguarão